Deve tomar posse no dia 1º de janeiro de 2018, Manuel Erani Leite Magalhães, do Democratas. Ele foi o vencedor das eleições fora de época para a prefeita em Sebastionópolis do Sul, na região de Rio Preto. Os moradores precisaram voltar às urnas num domingo atípico, porque o prefeito eleito anteriormente, José Antônio Abreu, do Democratas, teve a candidatura anulada. É que as contas de 2011, quando ele era prefeito na cidade, foram rejeitadas. Até janeiro do ano que vem, quem continua à frente da prefeitura é o presidente da Câmara, José Antônio Menoni, também do Democratas. Nós entramos em contato com o ex-prefeito que teve a candidatura anulada, mas não tivemos um retorno.